A nova fábrica no bairro Texto Central é um marco importante nos 70 anos de história da NET Bombas e Sistemas, 50 anos de Brasil e 150 anos de NET no mundo. O trabalho de construção começou em agosto de 2021 e foi concluído em menos de 3 anos, apesar dos inúmeros desafios. O local da nova fábrica compreende um edifício industrial de 5.700 m², um prédio administrativo de 1.800 m² e muitas vagas de estacionamento. A nova fábrica Notus desempenha um papel central na orientação estratégica da NET. Ela será usada para produzir e abastecer o mercado global com bombas de fuso de alta qualidade, especialmente projetadas para aplicações exigentes. Além disso, a nova fábrica expandirá a capacidade de produção de outras linhas de produtos na unidade existente em Pomerode. Além das bombas Notus, o portfólio também inclui outros produtos, trazendo soluções de bombas personalizadas e sofisticadas aos clientes. Oswaldo Ferreira, diretor administrativo da NET do Brasil, enalteceu a importância da inauguração do novo espaço e contou que o evento é um marco na história da empresa. Hoje é um dia especial para a NET. Nós estamos inaugurando a nossa primeira fábrica desse produto, a Bomba Notus. A gente está muito orgulhoso. É um produto que a gente já trabalha no Brasil há mais de 10 anos, como marca Notus, e também anteriormente como uma licença de fabricação. Então, é um marco muito importante para o grupo. Hoje, a gente é o líder tecnológico desse produto. Então, é uma fábrica exportadora. Então, o objetivo dessa fábrica, como ela é a primeira, ela vai ter um caráter exportador muito grande. A gente vai produzir produtos de Pomerode para o mundo. Vamos falar um pouquinho do que faz esse produto? Isso. A gente trabalha com bombas especiais, bombas de engenharia. A principal aplicação é o mercado petroquímico, a indústria naval. Trabalhamos também no setor de energia e também, ultimamente, no setor alimentício. São quatro segmentos principais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto